E Fala galera! Beleza? Olá galera galera! Hoje eu vou te apresentar mais um mod de mapa Que é o mapa SITIO SÃO JOÃO Pra quem não viu ontem eu liberei um vídeo de FS15 Eu sei que fazia tempo já que eu não gravava Então se vocês querem que eu volte com o FS15 Curte lá o vídeo e deixe seu like no último vídeo Que eu vou apresentar em uma plantadeira Eu acho que vou estar deixando o vídeo nos cards em cima Se eu lembrar eu vou pôr aí nos cards Se eu não lembrar eu não vou dar os seus cards Mas eu olhei nos cards se eu deixei o link ou não Então hoje eu vou apresentar o SITIO SÃO JOÃO Que é um mapa bem simples, é pequeno É outro mapa pra quem gosta de mapa pequeno Esse mapa que foi feito eu acho pelo William Pelo menos eu sou lá no canal dele o Farmania Gamer Então é isso, eu vou dar um ALT R1 aqui Pra mostrar um PDA que não tem nada Tipo o PDA se você tem que decorar o mapa O mapa é tão pequeno que não precisaria de PDA mesmo Aqui você vai respawnar aqui com essa coletadeira e esse trator aí A Hylux eu comprei porque eu coloquei dinheiro Mas é isso Aí tem esses três galpões aí Tem a casa dos rampos e duas casas em construção aqui Pra lá não tem nada, só as montanhas, mato e mais nada feito ó Tem as montanhas Tem meio que... não tem parede invisível É o mapa inteiro Só que é cercado e tipo tem estrada sem caminho em alguns lugares Aqui ó, como eu queria dizer ó Aqui ó, se você fosse tentar ir pra cá A estrada acaba aqui Então não dá Aqui na frente tem outro que é assim também Aí nós tem esse campo aqui Esse Esse que ele é grande ó Que ele se estende até ali ó Calma A câmera tinha que passar reto Lá ó Aquela rua lá Ela tem fim ali Não dá pra ir Então nem vou lá Tem um mega campo de grama ali ó Que dá pra abrir Ahn Tem esse outro terreno ali ó Ali tem uma torre da Vivo Que é essa estrada que só vai entrar na torre ali mesmo Deixa eu passar pra cá ó Aí nós vamos pegar a esquerda aqui E entrar lá na nossa sede De verdade Que tem essa outra casa de construção Mais uma né Cheia da casa de construção Aqui nós tem uns barril de Talvez sei lá combustível Aí nós temos uma gacha da aldeia e E E Ternil né Eu ia falando errado ali já Sendo com seu nome Aqui tem gasolina né Pra gente reabastar seus veículos Diesel e tudo mais As sementes O calcário Que serve como fertilizante Que no caso né Caso eu não tem aqui as mods de Adicionar as coisas Aqui é um galpão maiorzinho E pra cá Deixa eu ver pra que lado Tem uma casa Aqui Vermelha E aqui mais um galpão Dois galpão Um maiorzinho Um menorzinho aqui Então tipo Tem Acho até galpão demais Pro tamanho do mapa Não Você não vai conseguir lotar esse tanto de galpão com veículo Né Se for pensar Aqui tem a casa Tem uns girassóis aqui Que Não sei se dá pra colher Eu acho que não Porque já estão grandes né No caso Então acho que não dá pra colher não Então vamos voltar pra high looks ali O mapa é tão pequeno Que olha só O vídeo Eu chuto que vai pegar o que? 5 minutos Porque o mapa é muito pequeno Tipo Não tem muita coisa pra ver Tem que ver bem detalhadamente Pra poder ver o mapa inteiro E ainda o vídeo vai ficar pequeno Deixa eu ver aqui Ó A pedra tem física Deixa eu ver se tem alguma física na suspensão dessa camionete A câmera não abaixa Mas É É É Digamos que não Tem uma física boa Aqui tem a casa né Como eu ia dizendo Aqui pra esquerda Pra cima eu não fui Mas acho Ah não Eu já fui É outro lugar que É sem caminho ó Tem até os rastros aí Só que nessa aqui Você pode cair num buraco E não Eu não caí pra ver se dá pra voltar Então não sei Mas olha Tem esse penhasco aqui ó É uma rampinha Vai ser até que ponto que dá pra descer Que é outra torre maior Aqui E outro posto que ele flutuando Mas se quiser tentar fazer uma off road ó Com a sua camionete aí ó Dá pra fazer de boa De boa A Hilux foi de boa Até ela tá com umas rodas meio esquisita pra ela né Eu comprei lá Na loja Ela com roda personalizada E esse negócio aí Deixa eu subir aqui de volta Onde é que era a rua Ó A rua que no caso não tá seguindo Afiação Tá aqui ó Voltamos pra rua Agora vou mostrar pra vocês Onde fica a cooperativa Daqui já dá pra ver Mas vamos chegar lá pra mostrar em detalhes Eu acho que o maior terreno é esse aqui da frente Não sei Acho que é o maior É aquele ali Vamos continuar aqui Aqui tem uma atoleirinha ó Que não tem física Mas na versão do 15 eu sei que aqui Tem um atoleiro muito bravo tipo É impossível passar aqui direito O do 15 E eu acho que é pouca coisa que não atola ali Ali tem uma parede pra segurar Caso você queira passar né Tirar um muro O muro do Trump O louco Mas é isso Vamos continuar Aqui tá a cooperativa Não tem nada ali Aqui é a entrada Calma Eita não teve freio suficiente O relux Aqui é onde vocês vão descarregar Que é É normal Eu ia falar que parecia tombador Mas não tinha os hidráulicos ali Deixa eu ver o que é esse aqui Calcário Tem física Não tem física ó Se tiver fugindo de alguém ó Pera aí Ó Vamos ver que tem jeito de esconder melhor aqui ainda Calma É É difícil Se esconder aqui Mas Tipo se Se tiver correndo de alguém que tá vindo dali assim ó Se esconde aqui ó Que ele não vai te ver ó Ó Lá da rua não vê ó Só que se tiver escondendo de alguém que vai entrar aqui dentro Não vai funcionar muito bem né No caso Só É A zoeira já tá até tendo imaginação a mais Vamos sair aqui Uma cooperativa normal aí com dois silo grande Ó Bem legal Ele do lado pra carregar E aqui onde vem ficar seus animais Suas vacas Acho que não tem criação de ovelha nem porco Só vaca Se tiver Não sei onde fica Porque Aqui é o único lugar Que parece Que aceita animal né Não tô muito afim de testar com o carro Se essa água é real É Não é real eu acho Porque não foi pro fundo né Vamos ver se a caminhonete flutua Passou de boa Passou de boa Mas se eu sei olhar Oxe A skin é É É Quase igual a da Água original Só que não tem a física tipo de Você perdeu o veículo de entrar aqui dentro Eu acho Não sei se eu tô usando o mod que pode entrar com o veículo dentro da água Agora não tô lembrado mas Acho que não tô usando ele aqui não Ah É isso Ah Acho que eu apresentei o mapa né Até porque o mapa é tão pequeno Eu tentei até enrolar pro vídeo não ficar tão pequeno então É isso galera O mapa é pequeno aí então Não tem muita coisa assim Mostra Peraí não É pra cá que vai e pá Aquele lugar Ah vamos ficar na sede mesmo Pra que ir lá naquele lugar e digitar as máquinas Não entendi porque as máquinas spawnam lá em baixo Ao invés de ficar aqui em cima né Acho melhor ficaria aqui né Só se tipo tivesse muita máquina que não coubesse aqui Que ficava lá em baixo mas é isso Ah Esse foi o vídeo galera Se gostaram deixa o like e compartilha com seus amigos aí Que tem um mapa também E fui galera Ficou ruim esse final hein Mas é isso galera Fui